No final do século XIX, o produto de uma árvore da Amazônia se tornou o item comercial mais cobiçado do mundo, o látex da seringueira ou árvore da borracha. Durante as décadas de exploração extrativista, Manaus e Belém tornaram-se cidades ricas e confortáveis, comparadas às mais modernas cidades da Europa na época. Neste vídeo vamos contar para você como a borracha alcançou tamanha importância e por que o Brasil perdeu a hegemonia em sua produção. Ah, e se você ainda não é inscrito no conhecendoamadeira.com, aproveita, clica no botão inscrever, ativa o sininho e toda vez que a gente publicar um vídeo novo você será avisado. Agora vamos só rodar a vinheta e o vídeo com essa história incrível começa logo em seguida. As cidades de Manaus e Belém situam-se na região norte do Brasil, Belém é a capital do estado do Pará, e Manaus é a capital do estado do Amazonas. Até por volta de 1850, Manaus era uma pequena cidade, com aproximadamente 10 mil habitantes. Manaus foi profundamente impactada com a exportação de um produto florestal não madeireiro, a partir da segunda metade do século XIX, o látex da seringueira. Foi o primeiro grande momento de expansão urbana que a cidade de Manaus vivenciou, financiado por uma árvore nativa da floresta amazônica. A seringueira, ou árvore da borracha, é uma denominação comum a 11 espécies do gênero évia, família euforbiácea. A seringueira ocorre naturalmente por toda a região norte e região centro-oeste, em terrenos argilosos e áreas periodicamente alagadas, podendo alcançar 30 metros de altura e chegar a um diâmetro de até 60 centímetros. Seu domínio fitogeográfico é a Amazônia, sendo évia-brasilienses, a mais produtiva e comercialmente a mais cultivada. Ao se fazer uma incisão superficial no caule, ocorre a estudação de um látex branco, usado em diversas aplicações industriais, principalmente na produção de pneus e câmaras. Essa estudação ocorre porque na casca estão presentes estruturas secretoras que contêm látex, denominadas de vasos laticíferos. A produção de borracha natural só pode ser feita a partir do sexto ano de idade da árvore. As folhas possuem três foliulos, são trifolioladas. É uma árvore que possui os dois sexos, mas em flores separadas. Os frutos são triloculares, abrigando três sementes vistosas. Estas três dilatações são também denominadas cocas, daí se diz que os frutos são tricocas. A forma de dispersão é chamada de balística, pois quando o fruto está maduro, ele se rompe bruscamente e as sementes são arremessadas para longe da planta. Como é comum ocorrer em áreas de várzea, os peixes, sobretudo o tambaqui, consomem muitas das sementes que caem na água. O endosperma das sementes é usado para dele se extrair um óleo usado na produção de verniz. A seringueira é também conhecida pelos nomes de seringa verdadeira, árvore da borracha, palmoeda, pau-seringa e seringa-barriguda. O látex das seringueiras já era conhecido desde a segunda viagem de Cristóvão Colombo às Américas, quando ele escreveu sobre bolas de borracha feitas pelos nativos do Haiti. Em 1736, o astrônomo francês Charles Condamine, que havia viajado à América do Sul para medir um arco do meridiano terrestre, descreveu, pela primeira vez, o processo de obtenção do látex e sua utilização pelos indígenas do Equador. A partir de 1830, os Estados Unidos passaram a importar a borracha como matéria-prima a ser industrializada. Em 1839, o norte-americano Charles Goodyear criou e aperfeiçoou o processo de vulcanização, que consiste em adicionar enxofre ao látex, aquecendo a mistura para tornar a borracha mais resistente ao calor e ao frio, evitando que a borracha se torne pegajosa sob altas temperaturas e endureça em climas muito frios. Mas foi a produção de pneus para automóveis e bicicletas, o principal fator que impulsionou a procura global por borracha natural. À medida que a borracha foi sendo exportada para muitos países, ocorria uma verdadeira revolução industrial e cultural, em razão da comercialização global do látex de uma árvore amazônica. Durante aproximadamente os 30 anos do ciclo da borracha, Manaus vivenciou um intenso consumismo e uma época de grandes oportunidades, com o surgimento de companhias de navegação, hotéis e lojas de produtos importados, onde era possível encontrar de tudo, vindo diretamente da Europa, desde champanhe, perfumes franceses, móveis e até bacalhau. Foram construídos modernos e luxuosos hotéis na cidade, como o Hotel Cassina, do italiano Andrea Cassina, onde se hospedavam os barões da borracha. A revolução que a entrada da borracha provocou em todo o mundo, traduz-se não apenas na entrada de novos produtos no mercado, mas também na forma de herança cultural, até com a criação de novas palavras, como recalchutar, que se origina de caúcho, nome que os nativos da fronteira Brasil-Pero-Bolívia davam ao látex obtido de uma outra espécie, de qualidade inferior oral da Évia. Nas residências das famílias que enriqueciam com a venda do látex, era comum haver até dois pianos, para duetos em saraus particulares, quando recebiam visitas na casa. Conta-se que os barões da borracha acendiam seus charutos queimando notas de libras esterlinas, moeda inglesa que se tornou o dinheiro circulante em Manaus. Talvez a maior demonstração do poder econômico desta fase, foi a prática de algumas famílias em mandar lavar roupas na Ilha da Madeira, a roupa suja ia de navio e, um mês depois, retornava para Manaus, já lavada e passada. Uma das lojas mais representativas desse período, eram os armazéns Andressen, fundados em 1883, pela firma J. H. Andressen, na cidade do Porto, em Portugal, que abriram filial em Manaus, atuando como casa importadora. Quanto aos serviços de telefonia, ainda raros no mundo todo, contava Manaus, já em 1891, com 130 linhas operando na cidade. Apesar da riqueza que gerava aos donos dos seringais, a exploração do látex funcionava, na prática, como um sistema de servidão por endividamento, muito próximo à escravidão. Era fornecido um crédito antecipado aos seringueiros pela produção estimada, com o qual eles adquiriam ferramentas, roupas e alimentos, vendidos pelo próprio patrão, por quantias muito mais elevadas que em outros comércios. Como os pagamentos nunca superavam os custos, os seringueiros viviam sempre a dever para o dono do seringal. Com o dinheiro da borracha entrando nos cofres do Amazonas, o então governador Eduardo Ribeiro, conduziu uma grande transformação urbanística e social em Manaus, com a construção de escolas, pontes metálicas e de alvenaria, sistema para abastecimento de águas, e a construção do suntuoso Teatro Amazonas, inaugurado em 1896. O Teatro Amazonas é um dos símbolos da cidade de Manaus. O projeto arquitetônico ficou a cargo do Instituto Português de Engenharia e Arquitetura de Lisboa, sendo construído com telhas importadas da Alsácia, paredes de aço de Glasgow, na Escócia, e mármore de Carrara nas escadas, estátuas e colunas, vindo da Itália. A decoração interna ficou sob a responsabilidade do decorador pernambucano Crispim do Amaral e do artista italiano Domênico de Ângeles. No raiar do século XX, Manaus era conhecida como a Paris dos Trópicos, dispunha de avenidas e ruas pavimentadas, arborizadas, com belos jardins, pontes de ferro fundido, construídas na Inglaterra, suntuosos edifícios públicos, e o Fausto Teatro Amazonas, que recebia grandes companhias de ópera da Europa. Em 1876, o britânico Henri Alexander Wickham saiu de Santarém, no estado do Pará, em um navio com 70 mil sementes da seringueira, rumo à Inglaterra. O destino era aqui, nos arredores de Londres, onde Wickham as entregou ao botânico William Joseph Hooker, curador do Royal Botanical Gardens. Após o plantio em estufa, aproximadamente duas mil sementes germinaram, o suficiente para iniciar as plantações de seringueira em Selangor, no oeste da Malásia, que, na época, era uma colônia britânica. Em 1907, os ingleses já possuíam 10 milhões de árvores adultas de seringueira, plantadas em linhas irregularmente espaçadas, nas colônias da Malásia e Ceilão. Nas colônias britânicas da Ásia, as árvores estavam livres do fungo microciclusulei, agente etiológico da doença conhecida como mal das folhas e os seringais podiam crescer sem a doença, produzindo precocemente. Os plantios se espalharam na Ásia e no continente africano. No início do século XX, no apogeu da exploração do látex da seringueira, o Brasil era o primeiro e único exportador de borracha natural. Atualmente importa 63% do seu consumo interno, produzindo apenas 1% do total mundial. O efeito do látex inglês foi devastador. Milhares de pessoas que dependiam da economia da borracha, como os comerciantes, prestamistas e seus empregados, deixaram Manaus, pois a economia foi dissolvida. A partir de 1913, houve a desativação em massa dos seringais no interior do estado. Em Manaus, as falências se tornaram rotina, com as lojas fechando as portas em massa. A mudança geográfica da produção de borracha da Amazônia para as colônias europeias na Ásia se deu concomitantemente ao surgimento da indústria automotiva, de 1890 a 1930, sem que isso seja um acaso, mas resultado da necessidade de organização e controle da produção, diminuição de custos e uniformidade na qualidade, objetivos necessariamente desejados pelos grupos econômicos que controlavam essa nova indústria em ascensão. A pesquisa científica com a seringueira só veio tardiamente, quando o Brasil já havia perdido esta riqueza. É incrível pensar que um produto natural, extraído da floresta, tenha causado tanto impacto na vida social e econômica de todo o planeta. Atualmente, milhares de itens do nosso cotidiano contém látex natural como luvas de borracha, preservativos, tintas de impressoras coloridas, sola de sapatos, mamadeiras, correias de motores, pneus e tantos outros objetos. A borracha é um daqueles produtos intrinsecamente ligados à cultura humana, do qual somos profundamente dependentes, que chegamos nem mais a notar a sua presença, de tão comum que é em nossas vidas. Envie o seu comentário, pergunta ou sugestão sobre o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo deixe o seu like e compartilhe-o em suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito aqui no conhecendoamadeira.com, clique no botão abaixo e inscreva-se, ative o sininho e assim sempre que tiver vídeos novos você será lembrado. Obrigado por nos acompanhar aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.